Bom dia, um ótimo final de semana a todos, vou aqui dar uma ajuda aqui, a nega velha aqui, vou lavar uma roupazinha aqui pra dar uma ajuda a ela, entendeu? Foi pra igreja, então eu tenho que dar uma ajuda a ela, enquanto ela foi, deixou uma roupa de molde aqui, eu vou, ela deixou uma roupinha de molde aqui, eu vou lavar, não custa nada, eu vou aqui lavar, lavar essa roupa, lavar essa roupa aqui pra ajudar ela, repara aí o vídeo, se o vídeo ficar ruim, porque não tem espaço aqui, e o, além de ser um celular simples, onde eu tô fazendo a filmagem é, como é que se diz, o celular não é, não é daquele bão, não é? Eu tô aqui, dá uma ajuda a lavar aqui, toalha aqui, umas roupinhas, galera, peço aí que vocês, dê uma ajuda no canal aí, se inscreva, no canal, peço desculpa pelo vídeo, tem um vídeo não ser muito bom, né? Pelo motivo de eu não ter um material correto pra fazer esse tipo de filmagem, e agradeço a todos os inscritos, né? E aqueles que não são também, peço que vocês dê uma curtida aí, ajuda o canal, ajuda aí o velhinho aí, quem sabe eu não consiga comprar um, uma câmera boa, né? Montar meu, meu estúdio, faz parte, vamos fazer a nossa parte, né? Dê um like de vocês, compartilha aí, dá um, dá uma ajuda o velhinho aí no seu vídeo aí, pra que a gente consiga melhorar aqui, esse canal e ter mais inscrito, por enquanto, nessas aviões, tá fluindo, tô com novecentos e novecentos e oitenta, novecentos e oitenta e oito inscritos, Agradeço a cada um desses, que são inscritos, e aqueles que não são também, que apenas curtem, alguns fazem seus comentários, espero que vocês se inscrevam no canal, não paga nada de graça, curta os vídeos, vocês curtindo, se inscrevendo, curtindo, já me ajuda muito, entendeu? Caiu o YouTube, vê que eu estou conseguindo objetivos, tô atingindo minha meta, porque existem metas, né? A serem atingidas, pra gente ter uma renumeração, por enquanto eu não tenho isso, não ganho nada, só apenas, tô postando meus vídeos, e se vier a ganhar alguma coisa, pra mim será muito bom, né? Que eu necessito, vou dizer que eu necessito, que eu necessito sim, aí peço aí a ajuda de vocês, né? Vocês, dêem essa ajuda aí, que vocês curtam, façam um vídeo, compartilhem, se é nem compartilhar, vocês podem apenas se inscrever no canal, e dar seu ok, se gostou, se não gostou, entendeu? Podem fazer seus comentários, naquilo que eu possa melhorar, nos vídeos, as boas ideias são bem-vindas, a gente faz um análise, escolhe aquela que for melhor, e a gente, né? Põe em prática. Então, é isso. E a luta continua, né? Não pode parar. Mas a gente que tá numa certa idade, temos uma certa idade, tem que aproveitar, enquanto estamos podendo fazer alguma coisa. E eu tô aqui, tô só na... fazendo a roupinha de leve aqui, eu tô lavando roupa pra... pra ajudar a minha velha. A nossa mesma tá... problema de saúde. todos nós temos, né? Aí não custa nada a gente ajudar, né? Fazer alguma coisa. Não é pra você lavar uma roupa que... que você vai deixar de ser homem. A gente tem que... fazer a nossa parte, né? fazer a nossa... contribuir com alguma coisa. Também é bom, né? pra... preocupar a mente, né? Aí peça aí a ajuda de vocês aí. Vocês dão a curtida de vocês aí. Ajuda aí o... o canal a fruir mais. vocês se inscrevendo aí pra aumentar o número de inscritos e curtir. Dá a curtida de vocês, se vocês gostaram. Se não gostaram também vocês... tem que colocar lá que não gostou. Vai lá e ó... mas se gostou... ok. Agradeço a todos vocês que são inscritos. Aqueles que não são. Que Deus abençoe a vida... e a família de cada um de vocês. Tenham um ótimo final de semana. Fiquem na paz de Cristo. Fui.